Boa! Fala pra tudo aí, viu? Meu! Olha o dano, rapaziada! Presta atenção na arma, claro! Ai, meus credite, foi embora! Bora! Se fudeu, tio Zera! Meu amigo, meus credite, foi pro pau, rapaziada! O Diogrão fica zoando com a minha cara, filha da mãe, ó! Olha aqui, mano! O Diogrão gastou cinco caixas, cara! Pegou a primeira da ponta aí, ó, permanente, a pretinha, tá ligado? Desce lá no final, ó! Pegou a Gold, mano! A Gold com cinco caixas, irmão! Olha o áudio que ele me manda, ó! Tô vendo o fio forte, deixa eu aumentar o som aqui, peraí, aumentar o som... Mas você não fez a Mandi, mandei de colocar tudo full padrão, já te avisei, deixa o perfil 3 lá, só padrão, é um GG, você pegava até a Gold! Meu amigo, bora lá, rapaziada! Bom, não posso falar da arma, mano! Já joguei com ela umas quatro partidas aí! É, eu acho que entre ela e a SIG552 Comando, cara... Não sei, mano! Dá pau a pau! Mas parece que a SIG, ela é meio de brinquedo, ela faz trambar o brinquedo tão pequenininho... E essa daqui, o hit dela mais longe, cara! De longo alcance, eu acho que é melhor, cara! Ela mata mais longe do que a SIG552 de perto, tá ligado? Não sei, rapaziada! Vou fazer um vídeo comparativo pra vocês terem uma noção aí, mas... Sei lá, cara! Não sei, mano! Mas eu acho que no momento é a melhor arma de engenheiro! Por quê? Por quê, rapaziada? Porque o dano mínimo dela... Quando você lança uma arma de Warbox no game, rapaziada... A tendência é que essa arma, ela seja... É... O dano mínimo maior possível, entendeu? Por isso! Por esse motivo, tá? Acabou! Ah, mano! Vocês viram aí que eu tentei dar uma bala no Sniper ali, ó! 30 tiros, irmão! 950 de cadência, rapaziada! A densa dela é alta demais, demais da conta! Ah, não! Sacou? Humm... Humm... Rrrr... Rrrrr... Zin, sai fora! Olha aquele Sniper ali! Camiles! Mano, soquei 30 bar nela! Pelé Pelé, sinto muito Mas sobrou o Ruzinho Boladão no rio Fatiou, passou Acho que não deveria ter essa câmera aqui Rapaziada, morreu A câmera já tinha que jogar lá pro cara Pra você evitar não fazer calma Não é nem ele não Pra evitar de ter calma Vamos cadenciar essa rapaziada Ih, ó Dois Sniper, dois Suzy A galera não acompanha, agora você faz no chat Que os caras vão Tá ligado Bom, se eu não tiver cor O cara não viu Bom, o Ruzinho morreu Hoje Boa Papa tudo aí Olha o dano rapaziada Presta atenção na arma Mano Mano É muito deletante Rapaziada É muito deletante Cara Eu acho que a SIGSI SIG2 Não faz isso Ela tem um diferencialzinho aí Nossa, mano Parabéns, Caminos Veio miradaça 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 É dois, rapaziada Vamos passar calma Pra esses caras Que eu Descatar Me restar Não restou ninguém Foda Tá tudo bugado Irmão Nossa Não Paparate Matou o Ruzinho GG Tem ponte Ponte Suas costas Irmão Tão no bom Abiu na ponte Aí Aí É só lá O Shark Manda com o distribuidor na mão Assim não, irmão Ué, ué, ué Tá aí Mano, tem que tá bugado as miras, né, cara Nossa Linguiçada, irmão Vamos fazer um ruxo no meio aqui, rapaziada Ó Riscado, tio É, mas Tem cara na dois, já Tá vendo bom, gente Bora Onde, bebê Viu como mini mapa, cara Olha mini mapa, rapaziada Mini mapa é a vida, cara É vida Mini mapa é vida, rapaziada Não dá pra você jogar sem mini mapa, cara Renade Fire in the hole Fire in the hole Bora, bora Bora, 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 bora Viu no bom, Abel Vai pinar não, né, tio Pelo amor de Deus, hein, tio Zera Vamos dar um ruxo aqui no meio agora, ó A galera sentiu o drama Cara Deletante, rapaziada A ramadão tomar no cu, já, já E essa mira aí, tio É boa? Tinha um cara no caminhão Ô, ruxinho Meu Amigo Ó, velho Na moralzinha É braba, rapaziada Braba, braba Vamos lá, vamos lá Jogar na calma aqui agora É muito brabo Ó, você já entra aqui, ó A mirada, ó Carinha assassino Marquei, hein Tá restando lá, medicão Aí, meu Eu, tio Pra ruxar ali é muito arriscado, rapaziada Mas eu confio, hein Eu confio, eu confio Ó, pistolinha O medicão, restou do ônibus Na ponte Falei Fora dois, hein, clã Chu Vou ver O brighten Ah, é nada Mano, essa é a impressão minha É um louco, velho Só no Só na capoeira Olha lá a posição que eu parei Olha Boa Tinha Olha o Slash O Slash das antigas Shanks joga demais Hoje ele está numa fase ruim Mas joga muito bem Isso aí rapaziada Três contra um Acho que a gente vai se perder Mas qual foi a moral Da história aqui Mano Cadência Altíssima Dano alto Trinta balinha Cara É pouca bala Às vezes você O cara passa na sua frente Vai É difícil de acertar Acabar a bala Você não tem o que fazer Mano Vai puxar a pistola Não tem como Mas eu vou fazer um comparativo dela Com a Com a SIG 552 Comando Rapaziada Mano Forte cara Longa distância Ela é forte Aquilo que eu falei pra vocês O multiplicador dela Entenda uma coisa Rapaziada Saiu uma arma nova Da loja Pá Tá arma lá Né Arma nova O que acontece O multiplicador de dano Dela é alto Né Com o passar das novas atualizações Os caras vão nerfar Nerfar o que? Vão diminuir O dano mínimo Então isso daí O que acontece com ela Belezinha Clã Se inscrevam no canal Se inscrevam no comentário Vamos bater um lero aí Como é que vocês estão Né Bom final de Dia das Mães aí Mas eu não sei se vou postar Dia das Mães Ou Dia das Mães Mano Isso daí Clã Valeu rapaziada Show de bola Tchau Tchau